Hellmann's apresenta Sai um bife aí Quem de vocês está afim de fazer um bifinho acebolado? Ah, eu quero! Fica à vontade, escolha os seus ingredientes Mostarda, pimentão vermelho, um pouquinho de cerveja e tomilho para finalizar Agora se prepara, porque agora vem a minha novidade A gente coloca um pouquinho de água, 3 colheres de Hellmann's Mexe bem Bom demais, né? Delicioso Essa receita é da Fer Bife acebolado com Hellmann's É leve, é fácil, é tudo de bom